Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sou livre em colorisolar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz no gesto, jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibir Tentado olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei vendo em você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o hielo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais o amor que tive e recebi E hoje posso dar livre e feliz Céu cheiria na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, têver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam O ciclos feito Sinos trilho A infância Terço, terço Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma Me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo Caminhei nas horas Mais do que passo a paixão É um espelho sem razão Quer amor, fique aqui Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma Me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Coisas do meu coração Passei no tempo Caminhei nas horas Mais do que passo a paixão É um espelho sem razão Quero amor, fique aqui Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Ei, Johnny Receba essa aliança Como prova do meu amor Do meu compromisso E da minha lealdade infinita André Receba essa aliança Como prova do meu amor Do meu compromisso E da minha lealdade infinita Amor, eu amo 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 Quando te vi passar fiquei paralisado Tremi até o chão como um terremoto no Japão Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão Foi assim, viu? Me vi na sua mão Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei Só pra te falar, largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Um navio a decolar Indo sem grata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Ave Maria, sei que há Uma história pra sonhar Pra sonhar O que era sonho se tornou realidade De pouco em pouco a gente foi erguendo o nosso próprio trem Nossa Jerusalém Nosso mundo, nosso carro Céu vai e vem, vai E não para nunca mais Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei Só pra te falar, largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Um avião a decolar Indo sem grata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Ave Maria, sei que há Uma história pra sonhar Pra sonhar O que era sonho se tornou realidade De pouco em pouco a gente foi erguendo o nosso próprio trem Nossa Jerusalém Nosso mundo, nosso carro Céu vai e vem, vai E não para nunca mais De tanto não parar A gente chegou lá Do outro lado da montanha Onde tudo começou Quando sua voz falou Pra onde você quiser Eu vou Largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Ou num navio a navegar Num avião a decolar Indo sem grata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Ave Maria, sei que há Uma história pra contar Domingo, na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a decolar Indo sem grata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir? Quem vai chorar?